Música Aí guerreiros Estamos de volta novamente aqui no canal Para mostrar aqui O maracujá que eu plantei Como é que eles já estão Já tem mais maracujá ali na frente Tem mais aqui Aqui é o meu amigo preto Está dando um apoio aqui a gente Como já está o maracujá O maracujá é tudo orgânico Não tem química nenhuma É adubado com O esterco de carneiro Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando a vocês O esterco de carneiro Aqui, o maracujá bonito Coisa linda Olha mais lá Do lado de lá Tem mais Tem bastante Mais aqui Aqui é melancia O chão Aqui é de Banana Aqui mais abóbora Aqui Macaxeira O aipim Como chama Aqui tem mais Maracujá Maracujá Olha o tamanho do rapaz Coisa linda O tamanho da minha mão O tamanho do maracujá Coisa linda Tudo orgânico Tem química nenhuma E dave Bonito Aqui tem mais mamão Mamão não Banana Mamão é do lado de lá Tem mais aqui Nascendo mais Aqui é um pé de jaca Um dos pé de jaca Que eu mostrei no vídeo Plantando Aliás Reproduzindo Por tempo que pus Para germinar Nasceu Já plantei Aqui já está Na terra Tem mais maracujá E todo maracujá Que coisa linda Está crescendo Isso aqui ainda Está nascendo Está florando Aqui Vai nascer Mais maracujá Por aí Aqui Pé de goiaba Aqui Vamos ver mais aqui Passou um tempo Sem produzir vídeo Porque estava chovendo Bastante O mato está meio alto A gente vai ir Dar uma limpada aqui Estava chovendo De dia e de noite Aquele que não estava Tendo acesso Para entrar com Um veículo Aqui eu tenho Mais goiaba Aqui é mais banana E aqui Aqui são as batatas Batata e macaxeira No caso Aqui é mais semente De abóbora Já está ali Acho que meu irmão Esqueceu aqui E é isso pessoal E aí Para frente agora Vamos brincar Com os vídeos novos aí Mostrando Tem um Fazer um vídeo aí Com morango Com morango Eu não trouxe para cá ainda não Devido a chuva Mas o sol saiu agora Eu vou plantar um morango Para mostrar no canal Vamos só isso aí Se gostou Dá um likezinho aí Até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.